A polícia investiga no Vale do Mucuri o assassinato de um rapaz que foi morto a tiros na noite dessa quinta-feira conhecida como ontem. Isso foi em Teoflotone. A polícia militar ainda não divulgou a motivação do crime, né? E o Fantônio chega com os detalhes pra saber se já se tem também a autoria, né, Fantônio, desse crime aí. Boa tarde pra você, amigo. Boa tarde, Lecomédio. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. O Felipe Campos de Souza, de 24 anos, foi assassinado por disparos de arma de fogo na noite de ontem. Olha que curiosidade, né, Lecomédio? Rua do Amor. É isso mesmo. Rua do Amor, no Parque das Hortências, no bairro Viriato, em Teoflotone, também conhecido como Casinhas. E a informação inicial é de que havia um corpo no chão. A polícia, quando chegou, perguntou, mas o que aconteceu aqui? Ah, alguém matou esse rapaz. Mas o que ele estava fazendo aqui? Ah, ninguém sabia. Aí começa aquela história que ninguém sabe nada. Mas, com um jeitinho, a polícia logo descobriu que o Felipe Campos de Souza, de 24 anos, tinha ido visitar uma pessoa que, em princípio, negou ter qualquer conhecimento a respeito dele. Mas, logo, a polícia, com aquele jeitinho, né, Lecomédio, de conversar aqui, conversar ali, o cidadão, não, realmente, ele tinha vindo fazer uma visita aqui. E aí, quando a gente distraiu aqui para entrar na casa, para fazer uma atividade, apareceram pessoas que efetuaram disparos de arma de fogo e, em seguida, fugiram. A polícia não citou no boletim de ocorrência a motivação do crime ou se há suspeitos. Mas, claro, que os levantamentos já começaram e, apesar de não ter sido citado no boletim de ocorrência, a possibilidade de que os suspeitos e a motivação sejam revelados a qualquer momento. É, vamos aguardar, né, Fontoni?